Oi gente, que bom ter vocês aqui conosco, olha, 9 da manhã, 1 grau, agora já estamos cada vez mais um pouquinho descendo nas temperaturas, daqui a pouco nós estamos nos negativos, por enquanto a neve ainda parece que está um pouco mais longe. Gente, últimas notícias da Turquia, escutam só, a primeira picada conhecida no mundo em uma criança menor. Bom, eu estou um pouco, eu estou um pouco, como é que a gente diz, sem o que dizer, às vezes eu acho que daqui a pouco eu vou enlouquecer, com isso tudo que a gente fica sabendo, depois quando a gente começa a mergulhar no assunto, e quanto mais a gente traz para cima desse fundo, mais absurdo fica, né? E a gente começa assim, a se perguntar, olha, se você não se cuidar, daqui a pouco você enlouquece, né? O que vem acontecendo aqui e o que as pessoas deixam acontecer, o povo? Escutam só o que aconteceu na Turquia. A primeira picada para uma criança menor foi conhecida há poucos dias, quer dizer, oficialmente pelo menos, né? Um recém-nascido de um mês de idade foi picado contra o grande C na Turquia. Foi um acidente, foi um acidente, mas ele está indo bem, de acordo com os médicos que o tratam. Gente, um acidente? E agora a minha pergunta, sabe que isso pode acontecer, sem mais nem menos? Claro, as pessoas podem falhar, né? Todos nós podemos falhar. Mas eu acho, primeiro, ser um médico e picar uma pessoa, já um certo cuidado que a gente tem que ter. Agora, um recém-nascido, você tem que ter, sei lá, 10 mil, 10 mil vezes mais atenção nessa criança do que num adulto, vamos dizer assim. E aí acontece uma coisa dessa? Por acaso? Pela primeira vez no mundo, é conhecido um caso em que um bebê foi picado contra o grande C. De acordo com reportagens da mídia, é um recém-nascido na Turquia com um mês de vida. Foi picado por engano, dizem eles. O caso está sendo investigado. Nisso ali, a gente assim até pode imaginar coisas, né? Como, por exemplo, que foi de propósito, que os pais, por ter passado tanto medo, exigiram e não sei o que. Bem, passa tanta coisa na cabeça. O bebê havia recebido uma vacina ZAS, em vez de uma vacina contra hipatite em julho. Se foi, ó, qual foi a picada, qual o nome não foi revelado. Os trabalhadores da saúde que administram a vacina na região de Itzmir perceberam imediatamente o erro e informaram as autoridades. Mas, imediatamente, mas já passou, já foi, né? Já foi. Os médicos do hospital universitário, liderados pelo professor Dr. Safar Kurgul, não encontraram efeitos negativos após uma semana. Também não houve efeitos colaterais. A criança, que agora tem 4 meses de idade, é examinada regularmente por especialistas em infecções e continua a estar no melhor da saúde. Ainda bem, então, o relatório continua. As análises mostraram que ele desenvolveu anticorpos contra o grande C. Então, é uma, assim, que no futuro dá para dizer, olha, nós temos um caso ali que deu certo, talvez a gente pode também pensar em, daqui para frente, né? Dar aquele... Para aquelas menores. Pensando que cada vez mais governos estão liberando a picada a partir dos 5 anos, né, gente? E, se a gente pensa, eu tenho os dados, como sempre tenho dados, mas só da Alemanha, porque eu não sei de outros países, infelizmente, nesse sentido, eu não sei como conseguir, mas aqui da Alemanha eu tenho, gente, eu tenho. E vou dizer para vocês que aqui na Alemanha, até hoje, faleceram com o de, na idade, de 0 a 14 anos, gente. Ah, isso nem está aqui. De 0 a 14 anos, 13, 13 crianças, com o de, nos últimos 20 meses, gente. É, nós estamos nessa, mais de 20 meses. Eu conto só 20 meses. 13, 13 crianças com 0 a 4 anos. Com o de, né, gente? De 5 a 14 anos, faleceram 10 crianças, nos últimos 20 meses, gente. Quer dizer, na faixa etária, entre 0 e 14 anos, faleceram, na Alemanha, que tem nessa idade, mais de 10 mil e 700, 10 milhões e 700 mil crianças, faleceram, até hoje, com o de, 23 crianças em 20 meses. Quer dizer, uma criança, um pouquinho mais, 1,15 por mês, faleceram com o de, e se procura, como e quando, dá a picada para eles também. Isso tudo tem alguma razão, gente? Faz sentido? Ao meu ver, não. Claro, eles vendem para nós, que, ah, eles, eles transmitem, né? Mas a gente já sabe que, pessoas com mais idade, também transmitem. Mesmo sendo imunizados. O que está acontecendo nesse mundo louco? O que vocês acham? O que vocês pensam disso tudo? E ainda tem gente? Meu Deus, tem gente. Olha, esses dados, qualquer um pode conseguir, aqui na Alemanha. São dados que, facilmente, qualquer um chega. Eu acredito, no país de vocês, que talvez, existem também dados desse tipo. Talvez nem em todos onde vocês vivem, né? Mas há páginas que mostram esses resultados. E se a gente se interessar mesmo, se é um pai, uma mãe com responsabilidade, não custa também se informar, né? não custa mesmo do que deixar simplesmente, deixar nas mãos de outros. Olha, na mão de outros. Mas, gente, vocês estão vendo, né? que eu estou tendo uma pastilha na boca, uma pastilha de vitamina B12, né? Porque como eu sou vegano há muito tempo já, praticamente, bom, nem sei, agora estou, 14 anos, uma coisa assim. Então, a minha única dúvida é como conseguir o B12. O resto, eu acredito que não tenha problema. Mas o B12, sempre se discute. Mas isso é outro papo para outro vídeo, gente. Para vocês, desejo um ótimo dia. E olha lá, ficam atentos, cuidado com tudo aquilo que é apresentado para vocês, que é falado para vocês. tanto faz a autoridade. Sempre ficam questionando, eu peço para vocês, gente, eu peço. E, quando vocês dão a sua criança nas mãos de outros, fiquem atentos. Porque, de repente, pode acontecer também com você. Por acaso, lógico, uma coisa dessa. Eu espero que não. Mas, gente, vocês sabem que a gente tem que ter cuidado com tudo. Pois é. Aqui, vocês sempre perguntam também se tem, acho que vocês falam de corvos, ou não sei como é que vocês falam aqui. Se chama Crihen. E, se nós temos, eu posso filmar, mas eles são rapidinhos, olha. Gostaria de filmar eles, mas são ligeirinhos. Gente, olha lá, olha lá, quem é que está chegando ali? Olha lá, o trem, gente, para todos nós, mais uma vez, o trem. Dessa vez, ele está começando a ficar branco, congeladinho. É isso aí. Ali, tem os corvos ali atrás. Acho que vocês chamam de corvos, se eu não me engano. Vocês estão vendo ali? É, eu sei, no celular não dá para ver, gente. Pessoal, um grande abraço. Vejo vocês novamente aqui. Se vocês estão afim, é lógico, se não, também não posso fazer nada. Gente, um grande abraço, muito obrigado por estar aqui e até mais.